eu voltei gente tô muito feliz sim eu voltei então gente voltei não tava de férias certo eu vou contar tudinho para vocês então fica aqui comigo deixa logo o teu gostei para me ajudar se inscreva no canal se você não é inscrito ativa o sininho que toda vez que eu colocar vídeo você será notificado tá bom gente e assim eu tô olhando aqui para o lado porque eu tô me achando linda e maravilhosa assim assim bem bonitinha tá obrigada desculpa e assim eu vou contar tudo certo então vai ser um vídeo bem breve então fica aqui comigo tá bom e eu vou contar então o motivo do meu sumiço é questão do da ferramenta que eu gravo vídeos para cá para o youtube que era um pouco assim não me ajudava muito tá bom que quem me acompanha sabe que eu sempre gravei com meu celular né sempre como se faz assim anos e anos milhões de anos que eu gravo né ou todos esses vídeos em que tem aqui eu gravei com meu celular tá e eu vou falar para você qual celular e eu não tinha o que espaço tá vou mostrar aqui pra vocês é qual é tá vou mostrar caixinha é isso aqui tá focando bebê tá focando e esses vídeos todos que eu gravei foi conhecido aqui é o galaxy j16 né que 2016 ea memória dele é muito pouquinho tá focando todo oito aí ó oito enfim e consumia tudo né só o sistema do google enfim do androide já consumia esse espaço todo e eu não tinha espaço toda vez que eu colocava vídeo é que eu pensava em fazer vídeo o que que eu fazia escolhia vários aplicativos tirava fotos vídeo tudo 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 para poder gravar vídeo detalhe quando eu começava a gravar vídeo eu tinha no máximo cinco a sete minutos para gravar ligar a câmera o que que acontecia eu tenho essa mania de fazer assim ó levantar a sobrancelha empaquei as baratas do olho né cinco minutos ajeitava o cabelo cinco minutos ai nossa senhora já me dava assim uma uma gastura e apagava aí começava de novo então eu tenho que preparar e nem se consumia me cansava muito e pagava e pagava e tal e não não dá beleza continuava não mas eu tenho que gravar porque eu botei isso para mim eu tenho que gravar vídeo eu tenho que gravar vídeo né e aí eu fazia pequenos vídeos porque aí fazia cinco de cinco minutos aí eu pegava o cabo usb já passava para o computador gravava mais cinco minutos passava e assim ia isso desgastava muito e às vezes eu posto na pinta e falado isso aí bate porta aí e como eu tenho meus bichinhos né meus filhos começava a latir tá eu minha nossa senhora tem que gravar tudo de novo vamos lá né quando eu comecei a gravar vídeo é no no jota no jota 1 no jota 1 começava a gravar vídeo e papapá papapá 10 minutos 20 minutos quando eu olhava só tava assim 7 no máximo no máximo estourando 10 10 minutos e eu poxa eu tenho que fazer tudo de novo às vezes faz assim umas 7 vezes gravava 7 vezes e não saia legal meu deus do céu isso não é para mim mas tem que ser persistente né enfim agora eu não tô mais com isso aqui certo que é o jota 1 2016 eu estou agora gravando esse vídeo assim gente por isso que tô olhando aqui pra lá que também amando com jota 1 eu gravava né com a câmera atrás e agora estou gravando com qual com qual com qual tá pensando será que tu vai adivinha humm não sei não mostrar tan nan Coloca aqui nos comentários, será que vai adivinhar, será que com qual, com esse daqui também é Galaxy J5 Pro, certo, maravilhoso, ele tem 32, 32, muita coisa, pra gente gravar vídeo, eu tô amando gente, e vai ter muito vídeo, porque tá em 5 minutos, eu não tô nem preocupada, maravilhoso, e eu tô gravando com a câmera frontal, porque a de trás eu não gostei, eu vou fazer até um pequeno vídeo, pra vocês terem noção, porque assim, eu fico amarelada, com a cara assim, de pobre, né, não basta assim, mostrar aqui o meu close, né, assim, tudo bagunçado, coisa de pobre, né, mas a pele a gente tem que mostrar coisa de rica, assim, e eu gostei assim da frente, porque assim, pele de rica, pele assim, bem bonitinha, né, então, o meu sumiço é isso, porque não tinha memória do celular pra mim gravar com J1, com J1, né, e chegou um tempo, né, que foi esses últimos, esses poucos dias, né, mês, acho que tá com mês, mês e pouco, que eu parei de gravar, porque tinha que excluir o Facebook e o Instagram, né, principalmente o Instagram, como é que eu vou excluir o Instagram? Se eu moro dentro do Instagram, do Instagram, do Instagram, do Instagram, não dá, tá entendendo? Não dá, eu disse, não, eu não vou excluir o Insta, porque, porque eu moro dentro do Insta, né, eu vivo dentro do Insta, eu durmo dentro do Insta, eu sonho dentro do Insta, então, me desculpa, então, eu vou dar um tempo e vai dar tudo certo, não ganhei, eu comprei, pois é, gente, mas é isso mesmo, porque pensando, poxa, a Rosa tá fazendo esse coisa aí, não, gente, que eu comprei, tá entendendo? Ninguém me deu nada, tá entendendo? Entendeu? Pois é. E o sumiço é isso, a partir de hoje, então, vai ter muito, 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 muito vídeo, porque, assim, eu tenho uma lista ali, sabe, uma lista imensa, se eu gravar tudo que eu tenho nessa lista e tudo que tem na minha cabeça, meu Deus, eu chego a 10 milhões de inscritos, eita, menino, aí eu tenho que cobrir, cobrir não, né, eu tenho que fazer o desafio que eu fiz pra mim mesmo, quando eu chegar a 10 milhões de inscritos, mas será que eu vou chegar a 10 milhões de inscritos? Ei, Rosa, será que tu vai chegar a... Será, será? É um desafio, porque eu vou ultrapassar o meu próprio medo com esses 10 milhões de inscritos, né, mas vai, acho que vai demorar um pouquinho, então, por isso que eu botei, só com 10 milhões de inscritos, esse desafio, depois eu faço um vídeo explicando qual é esse desafio, tá bom? Então, gente, é isso, eu tô muito feliz, vou me tá aqui de volta, só isso, não liga, assim, aquela bagunçazinha besteira, tá, isso é normal, tá certo? E, gente, tô de volta, tô de volta, tô aqui, um beijo, quero te ver em todos os meus vídeos, todos os meus vídeos, e o meu Instagram é arroba rosadomonte, vai lá e diz assim, E aí, Rosa, assiste até o vídeo, eu vi lá no YouTube, e eu vou mandar pra todos meus amigos, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado, é isso, um beijo, te vejo nos meus próximos vídeos, te vejo aqui no canal da Rosamonte, tá? Espalha pra todo mundo, tu já assistiu o canal da Rosamonte? Assiste, assiste, tá? Beijo, ó, hum, estilo gringa, bye! Então, gente, como eu falei, que eu ia mostrar pra vocês, como é que fica a câmera traseiro do Galaxy 5 Pro, ó, não gostei, porque fica assim, meio, sei lá, escuro, amarelado, cara de pobre, né, não dá, sabe? Gostei da frente, porque fica com cara de riquinha, cara chique, de quem não pega só, tá, gente? É isso, e espero vocês, novamente, aqui no canal da Rosamonte, nos meus próximos vídeos, ativa o sininho, ativa o sininho, tá bom? Tchau, gente! Tchau, gente!